É o ele que desmantou Gosta de escutar isso, né filha da puta? Tu gosta? Tu se amarra no devôo naquele piquezinho, né? Tu gosta, né? Ai, que a esperança mais gosta de ouvir e ver É ele Que uva é de sangue, porra Tipo rugal Alteradão Ai, vai segurando aqui esse merda Agora vai começar agora, hein Agora o bagulho ficou sincero, hein Boma, boma, boma Piro, 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 piro Cadando um pouco de barco, vai começar, hein Boma, boma, piro, 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 piro. Só dois traguinhos botadão Olha o mininão Brinca no desconte, esconde dentro do seu bucetão Brinca no desconte, esconde dentro do seu bucetão Dentro do seu bucetão O bagulho ficou sincero, hein Só dois traguinho botadão, olha o meninão Brincar no desconte, desconte dentro do seu bucetão Eu vou sacar da minha garagem uma nave de três letras BMW, ima de buceta, de buci, buci, buceta, de buci, 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 buceta BMW, ima de buceta, de buci, 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 buceta BMW, ima de buceta, de buci, buci, buceta BMW, ima de buceta, de buci, buci, buceta, de buci, buci, buceta Só dois traguinho botadão, olha o meninão Brincar no desconte, desconte dentro do seu bucetão O que esperamos, gosta de ouvir e ver, é ele Que vende sangue, porra, tipo o Gal, alterador Isso é Devon pra caralho, porra, é DJ Devon Isso, pior é isso, guarda esse nome, guarda Guarda dentro dessa gocinha, porra